500 estrangeiros vão receber o direito de permanecer legalmente no Brasil como residentes. Os nomes foram publicados nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Segundo o Ministério da Justiça, os pedidos de permanência aceitos tiveram como base os critérios de reunião familiar, casamento, união estável, filhos e residência definitiva. Os estrangeiros devem apresentar os documentos exigidos a partir de 1º de setembro nos postos da Polícia Federal. O registro nacional de estrangeiro que legaliza a permanência aqui no Brasil deve ser emitido em aproximadamente 60 dias.